Música 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 Aqui é o Mateus, vamos fazer dois ataques de finalização e uma passagem de guarda Vamos fazer um ataque de tiro fazendo a submissão e um passe de guarda Música Então primeiro eu vou fazer essa pegada aqui no punho dele Primeiro, você precisa fazer essa mão do oposto no suco Vou puxar aqui e dar uma mão de vaca nele o wristlock Então ele vai puxar para ele e fazer o wristlock Aqui eu vou controlar ele porque se eu apertar ele vem para e dar onde ele vai onde eu puxar ele vem Então agora ele vai controlar a sua mão porque... O relácio aqui para não ficar apertando ele Onde ele quer que você irá você irá porque ele está controlando agora Senão ele vai me deixar a pé apoiar para o aeroporto Beleza? Então aqui é a pressão O que é que? Quando eu dou pressão ele vem Música Ele está fazendo bem rápido e rápido para não funcionar Agora eu vou puxar o máximo que eu puder o cotidão dele para mim Agora ele vai puxar o máximo que você puder ele pode para você e fazer um bom porque ele vai para você se eu puder para você